Então, pessoal, vamos começar. A gente está aqui para falar do nosso livro, um livro que foi organizado no ano passado, no ano de 2020, e que tem por título Histórias da África e Ásia Portuguesas, Religião, Política e Cultura. E o que é esse livro? Esse livro é uma publicação da Edupe, a editora da Universidade de Pernambuco. E nessa primeira edição, ele possui um formato digital que facilita o acesso à obra. Ele está disponível para download no site da editora e também é possível encontrar em outros sites, como no site da Unifesto. Pode ser baixado gratuitamente. Os autores são pesquisadores de diferentes universidades brasileiras e também de outros países, pertencentes ao grupo de pesquisa, religiões e trajetórias das experiências missionárias em África, arquivos, acervos e pesquisas. O e-book conta com nove capítulos que versam sobre histórias em territórios africanos e asiáticos colonizados por Portugal. Essas narrativas têm como fio condutor as experiências de agentes religiosos portugueses, que, além das dinâmicas históricas de seus contextos missionários, envolviam-se também em tramas políticas e culturais abordadas por esses autores. O livro inicia com capítulos que problematizam as relações entre esses religiosos e as políticas coloniais. É o que acontece, por exemplo, com o padre Carlos Ischman, que atua na província de Angola entre as décadas de 30 e 70 do século XX, período em que as suas atividades como etnógrafo revelaram importantes aspectos de variadas populações africanas, como línguas e costumes desconhecidos para o governo colonial português. Então, se, por um lado, o governo via com suspeita a atividade desse padre francês, procurava e preocupava as autoridades da FIDE, por outro, esse padre também recebia fomentos financeiros para a publicação de seus estudos e gozava de um trânsito privilegiado entre as sociedades científicas do Império Português, onde ele era considerado não apenas um sacerdote, mas um importante e respeitado intelectual. Sua atividade foi discutida por José Valdo Fires de Oliveira, doutor em estudos étnicos e africanos pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, e professor do curso de História da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, Campos de Itaberaba. José Valdo utilizou documentos da imprensa colonial, coletivos, sociedade de cidadão, foi escrito pelo professor José Valdo, José Valdo Fires de Oliveira. Ele é doutor em estudos étnicos e africanos pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, e professor do curso de História da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, Campos de Itaberaba. José Valdo utilizou documentos da imprensa colonial, coletivos, sociedades científicas, registros etnográficos do padre, e ele nos chama a atenção para o fato de que, por um lado, havia uma cooptação da produção intelectual dos religiosos por parte do governo português, por outro, havia também oportunismos e apropriações realizadas pelos missionários que utilizavam das estruturas coloniais para realizar e divulgar suas produções científicas acerca das culturas locais. Essas relações entre os agentes religiosos e o governo colonial revelavam também ambiguidades, não apenas no meu católico. No capítulo intitulado Cristianismo e Cultura Política, um olhar sobre a presença Batista Luso-Brasileira em Moçambique, no período colonial de 1950 a 1975, eu tentei explicar que, entre os protestantes, houve casos de igrejas que formavam lideranças anticoloniais durante o período de colonialismo tardio e outras que preferiam aproveitar as oportunidades criadas pelo Estado colonial para atuar como braços discretos dos projetos imperialistas em África. Foi o que aconteceu com as primeiras igrejas batistas que se estabeleceram na colônia portuguesa a partir de 1950, recebendo permissão para adentrar nos territórios portugueses justamente no mesmo período em que as igrejas consideradas anticoloniais, como as presbiterianas de origem suíça, eram perseguidas e viam algumas de suas lideranças serem assassinadas pela política colonial portuguesa. Então, inspirado pelo conceito de cultura política, eu sugiro que, se não havia uma colaboração oficial com a política colonial portuguesa, que reservava esse posto para a igreja católica, havia identificações culturais entre os agentes religiosos batistas com os valores e práticas culturais da ditadura salazarista, o que, somado ao uso da língua portuguesa em suas atividades, sem dúvida cooperava para a consolidação do imperialismo cultural. No âmbito cultural dessas histórias da África e África de colonização portuguesa, também conseguimos perceber não apenas as identificações, mas também as tensões que poderiam ocorrer, especialmente entre missionários cronistas portugueses e os povos colonizados, situados para além da África. Em porções do continente asiático, esses choques culturais se manifestavam nas cônicas de padres e missionários que, nos séculos XVI e XVII, descreviam para a coroa portuguesa e para os portugueses metropolitanos as práticas culturais e as dinâmicas cotidianas dos indianos. Doutor em História Social pela PUC de São Paulo, e professor do Instituto de Humanidades e Letras da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia África Brasileira, a Unilab, Campos de Malês, Jorge Lúcio nos apresenta as balaideiras, que eram dançarinas com funções litúrgicas, dramatúrgicas e comunitárias, representadas como prostitutas em processos de comparação cultural, que nos informam sobre as classificações e hierarquizações das culturas, distantes enquanto maneiras de justificar o domínio colonial da coroa portuguesa. Temos que, somado a outros, também pode ser discutido em um capítulo sobre os missionários de Piristanos em Andola, de 1960 a 2000, escrito pelas professoras Lúcia Helena e Miria Garrido. Esse capítulo vai ser apresentado pelo nosso amigo e colega professor Delcides Marques. Olá a todos! A gente tem agora três capítulos aqui para apresentar. Eu vou tentar ser bastante breve, mas, ao mesmo tempo, apontar os elementos fundamentais que norteiam a redação desses três textos. O primeiro deles, que foi escrito pela Lúcia Helena, Oliveira Silva e Miriam, Cristina de Moura Garrido, Lúcia Helena, que é historiadora de formação e que tem atuação vinculada à Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e a Miriam Garrido, que é pós-doutoranda em História também pela Unifesp, e que desenvolve pesquisas vinculadas ao seu trabalho desde o doutorado na Unesp, onde ela também fez o mestrado. As duas, em parceria, resolveram escrever essa pesquisa, que é, na verdade, resultado dos primeiros trabalhos delas sobre a atuação dos missionários espiritanos em Angola. Elas entendem que o contato entre os europeus e os povos africanos ali foi um longo processo que envolveu conflitos e mediações culturais e também materiais. Por isso, o artigo, o capítulo delas, busca compreender as relações entre os missionários e as populações de Angola durante um período de quatro décadas, de 1960 a 2000, o que corresponde ao período de pré-independência e independência, durante o qual aconteceu a experiência socialista e o término da guerra, que é analisada pelas narrativas dos próprios missionários, que é muito interessante. Então, as experiências missionárias, que foram por um longo tempo fonte para o processo evangelizador, agora são tomadas também como documentos importantes para compreender esse momento histórico de Angola. Depois temos um outro capítulo, um capítulo também muito interessante, escrito por Patrícia Teixeira Santos, em parceria também com o Nuno de Pinho Falcão e Silva de Almeida Falcão, um nome bem grande aqui do nosso amigo. Patrícia, que é professora de História da Unifesp em São Paulo e colaboradora do CITICEM, que é um centro transdisciplinar da Universidade do Porto, além de ser uma das coordenadoras desse grupo que deu origem ao livro, desse grupo de trabalho, O texto é acompanhado, então, pela autoria do Nuno Falcão, que é professor adjunto da Licenciatura de História do Instituto de Humanidades e Letras, também da Unilab, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Bom, o texto deles tem um título também muito provocativo e que instiga muitas reflexões, que é Igreja e Missão no Ocaso Colonial, o Imperativo de Consciência. Então, eles fazem também uma recuperação histórica do debate colonial e pós-colonial e aprontam o seguinte, que se, de um lado, toda a crítica ao colonialismo estava relacionada às dimensões políticas e religiosas, também havia, por meio da atuação dos missionários, um forte dinamismo de tradução e construção da espiritualidade africana, nas quais os ancestrais e os santos cristãos se integraram por meio de uma liturgia e formas de celebração e vida comunitária. Por isso, e esse é um ponto central para o artigo, cristãos africanos tiveram um papel importante nos movimentos coloniais, mas também foram fundamentais para a construção de uma nova forma de instituição cristã, que permaneceu no continente e contribuiu em grande medida para os processos de independência. E a discussão que eles fazem, que é central também para o próprio argumento do artigo, é a análise de um documento que é um documento chamado Imperativo de Consciência. Então, eles analisam esse documento para extrair dele discussões relevantes, para compreender tanto a divisão do episcopado português na África, quanto o afastamento do magistério e a organização das congregações religiosas ali, tendo em vista as questões relacionadas ainda ao Conselho do Vaticano. O terceiro artigo que eu vou falar bem brevemente foi escrito por Jefferson Olivato da Silva, que é graduado em psicologia, mas que tem uma outra graduação em filosofia, um mestrado em educação e o doutorado em ciências sociais pela Unesp. O texto de Jefferson Olivato tem o título Joseph Dupont, Reflexões sobre os Processos Educativos na Missionação. E aí, o desafio do artigo dele é justamente pensar, no caso da missionação católica na Zâmbia, a relação entre a história moderna da África e os problemas vinculados à antropologia da educação. Então, toda a análise é centrada na trajetória, na atuação desse padre fundamental nos processos educativos ali, durante particularmente o século XX, que é o Joseph Dupont. Bom, basicamente é isso, para não delongar demais na minha apresentação, eu passo agora para o Tiago, que também vai apresentar alguns capítulos do livro. Bom, boa tarde. Os capítulos que eu vou falar, primeiramente, eu vou falar do meu capítulo, Cruz, Papel e Tinta, A Atuação Missionária em Moçambique, destrita nas páginas do africano, 1908 e 1919. É um capítulo que eu desenvolvi em uma das minhas graduações, em um dos meus mestrados na área de literatura, que foi justamente trabalhar os periódicos que circularam na África do início do século XX, e como esses ornais tiveram uma voz heterosênia, que inclusive muitos missionários atuaram na publicação de colunas e críticas, como as missões estavam sendo realizadas pelos estados coloniais. Nas páginas do africano, a gente vai perceber muitas críticas dos próprios missionários para as ações missionárias que eram desenvolvidas pelo Estado português, a falta de subsídios, a falta de uma coesão entre as missões e a falta de espaços apropriados para as missões conseguirem atuar junto nas questões educacionais da colônia. No outro capítulo, Missões Cristãs, Ideias Africanas e Colonialismo ao Sul de Moçambique, em 1927 e 1966, é da professora da Simar, sou da Santana, ela é professora de História da UNED. Esse capítulo vai ser derivado da sua tese de doutorado, no qual ela vai estar percebendo como está sendo a atuação dos missionários europeus juntamente com a questão das igrejas africanas locais que estão surgindo nesse momento após as décadas de 20 na colônia de Moçambique. Então a gente vai perceber que muitas vezes havia um estranhamento, havia certas divergências entre eles e alguns pontos se convergiam. Ela vai mostrar esses conflitos nesse capítulo e esse capítulo acaba sendo um somativo para a gente ler a tese da pesquisadora. O capítulo final do nosso livro, Projetos Coloniais de Conhecimento Empírico em Missões de Angola, para ser proposta da Comissão Africana da Sociedade Geografia de Lisboa na década de 1890 é da professora Elane Ribeiro. Ela é professora da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais e ela usa como documentação o parecer de uma comissão criada pela Sociedade Geografia de Lisboa que é a documentação em Missões de Angola para ser proposta. Essa documentação foi escrita por uma comissão. Vale ressaltar que nesse momento nos anos de 1890 a Sociedade Geografia de Lisboa fez várias comissões responsáveis por realizar estudos a respeito dos aspectos coloniais e esse documento é resultado de uma das comissões que foram criadas naquele momento. Isso mostra o interesse dos portugueses e dos europeus para se realizar estudos sobre as práticas coloniais, como elas deveriam se desenvolver. E nesse capítulo a gente também percebe o seguinte, meio que um discurso, tentando se oficializar um discurso das práticas missionárias, como elas deveriam ser guiadas, como elas deveriam ser executadas a partir de uma instituição que teve um grande apoio do Estado português no final do século XIX e início do XX para as suas práticas coloniais. Acredito que a obra como um todo apresenta capítulos que mostram dinâmicas próprias de cada realidade colonial e a maioria delas sentam-se na questão da África e ela acaba sendo um convite para os pesquisadores conhecer novas abordagens, conhecer outros pesquisadores de outras áreas. Bom, dois editores. Agradeço aos três editores pela ótima apresentação do livro. Nós temos algumas perguntas para fazer. Primeiro, perguntar a vocês o que os mobilizou a escrever, a editar e juntar todos os autores na edição desse livro e como vocês acham que essa publicação pode contribuir para as pesquisas, os novos historiadores e alunos que estejam interessados na história da África e de Ásia. Bom, sobre a motivação de escrever, de organizar esse livro, ele surge da organização de um dos nossos eventos, foi o Colóquio de História da África e esse evento foi coordenado justamente pelo nosso colega Delcides Marques, eu acho que ele pode inclusive falar um pouquinho do que foi o evento e dessa motivação inicial que a gente teve através do evento para organizar esse livro. Pois é, o evento aconteceu na universidade onde eu trabalho, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, nós realizamos um evento aqui em associação com um evento local, então foi uma oportunidade muito rica para congregar nosso evento que é a Semana de Ciências Sociais com o Colóquio Internacional de História da África que estava chegando à sua quarta edição. É um evento que acontece a cada dois anos e que tem uma oportunidade, produz, proporciona uma oportunidade de encontro de pesquisadores de diversas instituições que têm de alguma forma interesse nas questões que envolvem a África e especificamente com o recorte das missões. A gente percebeu que o evento além de ter sido um sucesso de público, de participação, havia uma alta qualidade nos trabalhos que foram apresentados nas mesas redondas, nos debates, em alguns GTs, em simpósios temáticos, enfim, e até no minicurso, o trabalho do Tiago é produto de um minicurso que ele ofertou. E a gente decidiu juntar aqueles que apresentaram os trabalhos de ótima qualidade que estivessem dispostos a transformar aquela fala, aquela comunicação num artigo que a gente estava plenamente disposto a fazer isso. E deu muito certo porque a gente conseguiu realmente juntar uma equipe muito bacana, alguns, inclusive, não eram inicialmente parte do próprio grupo de missões de África e que passaram a partir dali a participar, a compor as discussões e a gente percebeu também que podia se enveredar pelo caminho do e-book. E aí é a parte que o Arley pode dizer melhor porque foi ele que teve uma atuação direta nesse sentido. Esse e-book foi um projeto ligado à editora da Universidade de Pernambuco, eu sou professor da Universidade de Pernambuco, do curso de História, Campus Mata Norte, e então resolvi somar essa força produtiva que o nosso grupo tem e que é muito notória porque a gente está sempre publicando nesse mesmo ano que saiu esse livro, já saiu um outro livro sobre missionação em África, alguns dos colegas, acredito que o próprio Delcides também participa desse outro livro, foi um livro que foi publicado também no ano passado, então é um grupo bastante produtivo e eu pensei que a gente poderia aproveitar essa força que o grupo tem e que já tinha demonstrado no evento para organizar essa proposta de publicação e publicarmos pela editora da minha universidade, e respondendo a segunda questão que foi colocada sobre a importância do livro, é sempre algo interessante de se pensar quando se passam alguns meses depois do trabalho que a gente realiza. hoje, até pelo retorno que a gente já teve e até por resenhas que já foram escritas a respeito dessa publicação e de outras entrevistas que a gente participou, a gente começa a perceber outras possibilidades também de contribuição que essa organização pode apontar. uma coisa que é muito muito nítida é que existe uma confusão muito comum entre cristianismo e colonialismo, ainda que separados, essas duas atividades são tratadas como forças que sempre se apoiavam, sendo assim membros de um mesmo corpo. Eu acho que esse livro ajuda a gente a problematizar essa união tão simplista entre essas duas coisas. A produção deixa clara que existe um número muito elevado de agências missionárias, cada uma delas possuía uma orientação teológica, uma orientação social, uma orientação cultural e científica, cada uma delas possuía também diferentes nacionalidades, eram possuidoras de métodos muito diversificados de evangelização, e encontravam contextos afroasiáticos mais diversos ainda, fazendo de seus estudos um campo bastante fértil para que pesquisas possam se desenvolver em torno dessas múltiplas problematizações. Então, acho que essa é uma, de início, uma contribuição muito evidente nessa organização que problematiza bastante a atividade das missões e que nos ajuda a olhar para elas de um modo mais particularizado, para tentar entender as diferentes problematizações nas quais elas se envolvem. uma outra contribuição que eu apontaria nessa organização é a apresentação de um numeroso elenco de fontes documentais. O nosso próprio grupo de pesquisa é um grupo que une períodos diferentes, áreas de conhecimento bastante diferentes, objetos de estudo bastante diferentes, mas todas essas pesquisas estão elencadas dentro desse guarda-chuva, que é o interesse de divulgar, o interesse de preservar, o interesse de discutir a existência de diferentes acervos, diferentes arquivos e diferentes fontes documentais sobre as missões no continente africano. E essa organização demonstra justamente essa diversidade de fontes com as quais os pesquisadores trabalham. Para finalizar, eu diria também que essas pesquisas indicam que, para além de uma intenção missionária exógena ao continente, para além desse interesse de agências missionárias portuguesas, de agências missionárias europeias no continente africano, existia uma atividade endógena composta por ativismos políticos, elementos culturais que reagiam e dobravam essas práticas religiosas, direcionando-as para caminhos tão africanos quanto as novas missões promovidas pelos próprios africanos, que decidiram espalhar a sua religião para além da África, exportando um cristianismo já africanizado e devolvendo essa religião mesmo para países europeus. então isso aparece também nas pesquisas, esse protagonismo africano aparece também nos capítulos do livro e nos provoca. Eu diria que se tem, se existe uma questão que provoca a mim como organizador nesse livro mais que as outras, é de que o cristianismo como religião que unia todas essas missões, que representava todas essas missões, continuou crescendo no continente africano mesmo depois do período colonial. Ele pode ter chegado com os colonizadores, mas a partir das independências, algumas estatísticas apontam que o cristianismo, especialmente na África subsaariana, continua sendo a religião que mais se multiplica nos espaços africanos. Então, acho que é o caso de se perguntar por que isso acontece, porque os africanos africanizaram esse cristianismo, transformaram esse cristianismo em cristianismos no plural e, inclusive, exportam esses cristianismos para outros continentes. Acho que é uma provocação que faz desse livro um importante ponto de início para que novos pesquisadores se interessem por esse tema que é tão precioso para a gente, que organizou o livro e que fazemos parte do livro enquanto autores também. Eu queria dar os parabéns para vocês, é uma bela iniciativa, ainda mais nesse tempo tão difícil que são esses tempos da pandemia, então, vocês estão super de parabéns pela iniciativa e pela coragem mesmo de, o fôlego de enfrentar uma publicação. É muito interessante perceber que vocês reúnem várias áreas do conhecimento, então, tem gente de história, tem gente de antropologia, tem gente de ciências sociais, ligados à educação, então, é um leque muito rico de possibilidades de abordagem do tema. Agora, eu queria só fazer uma pergunta, e antes de fazer a pergunta, eu só queria falar uma coisa que é, a gente está tentando reativar a Lada Brasil, e vamos começar a fazer esses contatos com os grupos que estudam África e Ásia, para a gente ver se é de interesse de todos nós a gente revitalizar essa associação. Por isso que eu e Roseli estamos aqui a convite da LIA, da Lada Internacional, para mediar através da Lada Internacional esse contato. Mas, vendo o material de vocês, eu fiquei só com uma dúvida e uma curiosidade, é menos dúvida e mais curiosidade. é claro que pela própria fala do Arley, a gente percebe que o forte do grupo é a África, o Jorge Lúzio com o capítulo sobre a Ásia e as bailadeiras, ele traz a Ásia para o livro, o que é bom, com certeza, mas percebe-se que o forte do grupo é África, especialmente século XIX e século XX, mas eu fiquei com uma curiosidade, por que vocês escolheram colocar no título histórias no plural? Eu entendo que escrever história da Ásia e África e Ásia seria muito bomboso, mas fiquei curiosa com o plural, por que histórias? Deus se diz e Tiago, vocês gostariam de comentar o processo de elaboração e de escolha do título? Eu gostaria de falar. Bom, quando foi pensado na questão das histórias mesmo, é pela própria perspectiva de vários pesquisadores que tem no grupo, porque cada um está aposentando o seu ponto de vista da atuação missionária dentro daquele território em África e na Ásia. Então, digamos assim, várias perspectivas de uma construção histórica, por isso também ele escolheu histórias no plural. Em cada capítulo, vocês podem perceber, muitas vezes estou falando de Moçambique, mas Moçambique tem pluralidade, fontes, temáticas completamente diferentes. Então, são várias histórias sobre uma mesma localidade, são várias histórias de um outro ângulo e perspectiva. Eu acredito que nenhum dos pesquisadores que fazem parte desse livro, mesmo do grupo de pesquisa em que a gente atua, acredita em uma história única. São sempre histórias no plural, porque são muitos os pontos de vista, são muitas histórias diferentes entre si. E, no caso do nosso livro, a gente quer chamar a atenção justamente para essa dinâmica das missões cristãs nos continentes de colonização portuguesa, que eram múltiplas, justamente porque existe um paradigma a ser questionado. É o paradigma que as missões cristãs, elas são e talvez não passem de um braço da colonização portuguesa em África e também na Ásia. A gente entende que faz todo sentido, a gente entende que existe uma aplicação para esse axioma, mas a gente não entende que nosso objeto de estudo, que são essas missões, se resumem a essa premissa. Então, a gente quer chamar atenção justamente para o fato de que essas missões são diversas, os contextos em que elas atuam são mais diversos ainda e que, por isso, é impossível contar uma história das missões cristãs no continente africano e asiático. O máximo que a gente pode fazer é problematizar histórias no plural. Sim, para finalizar, uma última questão, questão, antes das considerações finais, queria que vocês falassem um pouco de como foi a experiência de publicar um livro em plena pandemia, onde nós sabemos que estamos passando por N questões de saúde, de política, momentos bastante tristes, mas, mesmo assim, fortalecendo a pesquisa de história no Brasil, numa publicação como essa de extrema importância, e, podendo chegar ao final, para vocês falarem um pouquinho de suas considerações finais e o convite à leitura. Tiago, Delcide, vocês querem começar? essa pergunta é uma pergunta, eu diria que é uma pergunta crítica, é uma pergunta que toca no âmago de cada um de nós. No meu caso, foi muito difícil, não vou dizer que foi fácil organizar esse livro nesse momento. A gente está trabalhando de um modo remoto, quando a gente organizou o livro estava no início da pandemia, a gente estava muito assustado e também muito impressionado com o que estava acontecendo, não é? Era algo muito inédito na vida de todo mundo, essa coisa de ficar trancado dentro de casa e trabalhando dentro das nossas casas. Eu acho que cada um de nós sentiu isso de um modo diferente, no meu caso, em particular, eu diria que tentar organizar esse livro foi muito mais uma maneira de me manter lúcido diante de tudo aquilo e de tentar focar e me concentrar em uma coisa que eu gosto de fazer, que é trabalhar, ler, escrever. Então, eu tentei focar nisso porque estava difícil, estava difícil de pensar em outra coisa, a não ser nesse contexto tão apocalíptico que a gente está vivendo. isso já não estava cá entre nós me fazendo bem, eu me sinto muito à vontade de falar isso porque eu acho que não tem ninguém bem e é impossível estar bem diante de tudo que está acontecendo. Então, acho que foi uma maneira de tentar reagir de um modo minimamente positivo a tudo isso. Assino embaixo, Ali, foi exatamente nesse contexto todo, a gente estava pensando nas questões de como organizar o livro e de repente vem a pandemia e pega a gente de surpresa, você descreveu muito bem tanto o contexto assustador quanto o desafio de organizar esse livro, por mais que a gente saiba que estava conversando com os autores, tudo à distância, mas o fato de ao mesmo tempo a gente estar enfrentando essa situação por um lado que nos assustava muito, por outro lado nos desafiou a fazer o trabalho, a correr contra o tempo, inclusive, porque a gente teve prazos apertados para conseguir cumprir com o cronograma de publicação, então a gente teve que acionar os autores e conversar com eles e cada um vivendo a seu modo essa experiência que a gente ainda está passando, que foi o início da pandemia, então inicialmente é isso, pensando em considerações finais, eu digo que foi extremamente gratificante participar desse trio de organizadores, de compor essa parceria com o Thiago e com o Arley e reconheço no livro realmente um feito importante das produções de cada um de nós e a recomendação da leitura é enorme, porque o livro é isso tudo que o Arley falou, aponta para perspectivas bastante diversas, é mais ou menos um livro que pode instigar muitas outras pesquisas, porque cada capítulo tem a sua novidade e eles não são repetitivos, não é maçante nem um pouco, é um livro gostoso porque é um livro com muita informação, com muito conteúdo, produto de muitas pesquisas, são todos os autores são pesquisadores que atuam e que mergulharam em arquivos, em acervos e em questões históricas relacionadas a contextos muito diversos e isso tudo torna o livro na minha opinião bastante prazeroso e agradável. E por fim mesmo agradecer a vocês por terem nos convidado para essa conversa, ainda que breve, mas que de alguma forma a gente tenha conseguido, espero que sim, fazer uma pequena apresentação das questões que norteiam o livro, tá? Então, muito obrigado, eu agradeço demais. Bom, da minha parte, desde a questão de fazer o livro, não tem que ser um contexto pandêmico, mas também o contexto político, social e econômico que a gente acaba vivendo e como somos formados em universidades públicas, atuamos em universidades públicas, a gente sabe o que elas estão sofrendo atualmente, então a gente percebe que estamos num momento extremamente delicado, não só pela pandemia, ataques diretos à educação e à ciência, a gente tem que também encarar a questão de elaborar um livro, escrever um artigo, fazer uma fala, uma comunicação, ou só o fato da gente dar aula, uma forma de resistência a esse contexto, que a gente está inspirando outras orações, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos de graduação, esse é o momento, esse momento vai passar, a gente tem que ficar firme e aguentar ele. E eu agradeço bastante o convite da Alada pela entrevista, estamos sempre abertos, o grupo de pesquisa nosso é um grupo muito colaborativo, agradecemos o convite e esperamos contar com vocês e eventos futuramente e outras novidades que vieram por aí. Eu queria só pedir... Ah, desculpa, fala. Desculpa, eu queria pedir licença rapidinho também, apenas para lembrar, enfatizar que o livro pode ser baixado gratuitamente no site da Edupe e outros sites, como o site da Unifesp, ele também está disponível, e agradecer a vocês da Alada por esse convite que nos fizeram, agradecer a pessoa da Lia que foi muito simpática conosco, e muito atenta, a gente achou muito legal isso. Assim que a gente divulgou nas redes sociais o lançamento do livro, ela demonstrou uma atenção e um interesse muito grande que animou a gente também. A gente fica muito grato por essa parceria, espero que a Alada tenha um caminho bastante fecundo aqui no Brasil, de retomada aqui no Brasil. contem conosco. Obrigada, e é isso que eu queria falar, a pessoa mais importante desse nosso evento aqui é com certeza a Lia, ela que tem uma dinâmica e um dinamismo muito grande de procurar a gente para tentar fortalecer a Alada, tanto a internacional quanto a Brasil. E, graças a ela, a gente está começando a desenvolver várias coisas. Então, o agradecimento a vocês pela coragem e disposição de publicar um livro nesse contexto tão difícil que estamos vivendo e também a Lia pela força nessa divulgação, que vai ser muito importante para vocês, com certeza. Muito obrigada a todos e espero que seja o início de uma colaboração permanente e até a próxima.